A Prefeitura de Piuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou ontem encontro de formação em segurança alimentar e nutricional. O evento foi direcionado às regiões oeste, sul e sudoeste de Minas Gerais. Ao todo, foram 17 cidades e 102 pessoas participaram do evento. O encontro organizado, em parceria com as Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, tem como objetivo discutir estratégias para estruturar e fortalecer a política de segurança alimentar nos municípios das regiões oeste, sul e sudeste de Minas. O foco é compartilhar conhecimentos, trocar experiências e alinhar ações que assegurem o direito humano à alimentação adequada, como ressalta a Secretária de Assistência Social, Kátia Faria. É um encontro de formação, onde são trocadas experiências, adquiridos novos conhecimentos para construir essa política dentro dos municípios. Kátia, o município de Piuí já está apto para iniciar? Sim, o município já está com toda a documentação aprovada em lei municipal, conselho. Temos a Câmara, temos o conselho formado, a qual eu quero agradecer nesse momento o Legislativo e Executivo de Piuí, que apoia a política de segurança alimentar e, com isso, Piuí pôde até aderir ao sistema nacional e ao sistema federal. Representantes do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável também estiveram presentes. A CEDESI, a diretoria regional, não atende diretamente à população. O nosso trabalho é de ofertar apoio técnico aos municípios para aprimorar as políticas públicas municipais, que aí, assim, atendem diretamente à população. No organograma da CEDESI, a gente tem uma assessoria de segurança alimentar e nutricional, que tem essa atribuição e a gente, enquanto regional, também estimula isso na nossa abrangência, que são 30 municípios aqui na região sudoeste. Um fato importante nessa reunião hoje é o fortalecimento também da parte do conselho, que é a participação social, que é fundamental em qualquer política pública. Os municípios têm essa dificuldade de compreender como que eles podem melhorar essas discussões, como que eles podem fazer com que sejam realmente realizadas essas atividades nos municípios. Os gestores municipais, eles precisam saber, mas a gente, tendo esses conhecimentos, podemos trazer de uma forma mais concisa para eles, de uma forma mais acessível, nas regiões, no local onde eles estão, fazendo com que seja possível esse conhecimento local. O PIU já está muito adiantado nessa implementação, nós temos conselho já ativo, nós temos políticas públicas já sendo desenvolvidas e nós queremos estender isso para os municípios da região e, obviamente, com os representantes de outros municípios para outras regiões do estado de Minas Gerais também. O encontro também contou com a participação da EMATER. A EMATER, com a sua extensão rural, a EMATER é parceira de todas as entidades. E o principal papel dela é estar fazendo intermediação, fazendo a ligação dos produtores, que produzem os produtos, que vão depois para o banco de alimentos, com essa, fazer a ligação com as pessoas, com os concílios, que estão ligados à segurança alimentar.